Oi mozes, tudo bom com vocês? Eu sou a Japo Ximenez, eu tô trazendo hoje mais um vídeo aqui pro nosso canal. Eu trouxe a Giovanna e o Bruno hoje, o Danilo, pra fazer o Quem é Mais Provável, pra ver como a gente se conhece em casal. Como funciona o jogo? A gente tem as plaquinhas com o nome Danilo e Japa e eles, Giovanna e Bruna, pra ver como a gente se conhece em casal. Aí vamos supor. Ela vai fazer uma pergunta. Quem é mais provável que saia correndo pelado na rua? Aí a gente vai levantar. Tem que ser igual. Começa então, vai. A gente faz a pergunta e vocês levantam a placa. Posso começar então? Pode. Quem é mais provável de ficar gorro do primeiro? Um, dois, três e... Já. Por que você tá falando isso? Xiiiih! Boca tomada. Porque é ela. Porque o Danilo é muito rápido e não guarda a gente. Eu não guardo por nada, eu já fui no médico por causa disso. Sério? Parece que tem um cabeção, parece um azeitona. É isso aí, ó. Cabeça de caixa dá uma xiiiih! Tá, e agora a gente pergunta pra vocês. Quem é mais provável de terminar o relacionamento, por bravíssimo? Por bravíssimo? Ah, tá frio! É a Giovanna. Que era a maior estressada, né? Não, é? Faz a pergunta agora pra que eu fiz aquela lá. Quem é mais provável de desistir do canal? A japa. A japa? Certeza! Nossa, mas tá muito pesada, né? É, é... Não, gente, ó. Não vou desistir de vocês. Deixa eu explicar agora. Não vou desistir de vocês. É porque assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho muito. É, muito ocupada. E eu sou muito sentimental. Tipo, algumas pessoas comentam muitas coisas feias nos comentários das pessoas. E tipo, sem comentário feio, assim, tipo, eu não gosto. Ah, mas eu duvide disso. Eu sou muito sentimental. E não que eu vou desistir. Você critica. Mas é o mais fácil, é o mais provável eu, por ser sentimental, eu acho. Então, só deixem comentários positivos. Eu... Quem é o mais provável de ficar um dia inteiro se escovar o dente? Nossa, isso foi boa. Vai, não pode olhar, só vai. Só vai. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, não, não. Não é. Não, não. Não, não. Eu tenho o escovo o dente inteiro. Eu também. Não, não, não. Ele tá mais dignado. De verdade, eu escovo a hora que eu corro, na hora que eu corro. Eu também. Antes de... Eu acho que é o mais provável é a Giovanna e o Bruno. O que você acha? Eu só fico três dias no máximo. Que horror. Só três, nem tem, nem cai, gente. Imagina o bafinho, credo. Quem é mais provável ter uma crise de ciúme? A Giovanna... A Giovanna é assim, tipo assim, eu fico 24 horas com ela por dia. Aí o mosquito me pica aqui, ela, por que isso que é? Sendo que eu tô do lado dela, não sei não. Quem é mais provável fazer a tatuagem com o nome do outro? Quem é mais provável? Um dos dois é, uma é mais um que o outro. Não, tem que ver. Tem que ter um. Pergunta estranha. Que? Não sei. Eu sou eu. Sério, você faria? Eu também. Não, tipo, porque eu tenho esse frangassado no braço. É mesmo? Por que você não se perde? Xiii! Aí só tava na menina. Aí só tava na menina, tá com a tatuagem. Mas eu também acho que é o Danilo. Pode ir, pá! É isso. Me imagino. Quem é mais provável, deixa eu ver. Quem é mais provável de... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá vendo, já, mãe. Deixa eu ver? Sei. Acho que você é mais provável, deixa eu ver. Acho que... Quem é mais provável de fazer qualquer coisa por dinheiro? Nossa, essa foi boa. O Paul dá no... Um, dois, três e... Dinheiro na freio. Mais dois, ó. A gente vai ficar milionária, amor. Quem é mais provável de trair? Nossa, uma pergunta muito estranha. Que a gente não faria, eu acho. Eu também não. Também não. A gente mandou por causa do DR. Não, amor. Tem que ser nenhum. Vamos colocar os dois. Não, tem que ser nenhum. Pera, eu vou fazer um então. Pera. Quem é mais provável de ficar milionária o primeiro? Um, dois, três e... Eu não sei. E aí, Danilo, compartilha com nós. Eu vou chamar você, Mari. Ela vai estar comigo. Não, mas isso se eu não for, mas não sei. Não, eu acho que é eu. Olha, olha. Eu sou muito feliz, né? Você tem três vezes. É, eu sou muito feliz. Quem é mais provável mandar na casa? Um, dois, três e... Tá, Pia. É o naricão, né, Pia? É o naricão, o naricão. Você sabe por quê? Porque ela sempre está à frente. Quem é mais provável de vocês dois causar uma briga? Causar uma briga? É, causar. Um, dois, três e... Acho que é eu. Iiiiih... Oxi. Por quê? Não sei, porque eu sou dramática, eu acho. Não, mas causar, causar, tipo, o início da briga, Danilo mesmo. É, início. Quem começa a briga? É eu. Você? Ele começa. Sério? Eu me irrita. Não é que ele começa porque ele me irrita, ele treina pra mim, tá? É da hora, hein? Você também estava treinando ontem. Ontem eu tenho que... Ontem eu estava tentando me irritar, mas eu não consigo. Mas eu só vou dar troco, só. Tá bom. Mas eu nem sou a brincadeira. Agora eu vou a última de todo mundo. Quem é mais provável? É, todo mundo, vai. Todo mundo, só. Fica vocês com a nossa e a gente com a de vocês. Aí, a gente... Eu vou fazer uma pergunta, tá? Tá, agora a gente trocou os papéis porque a gente vai ter que adivinhar o da Giovanni e do Bruno e o Bruno e o Giovanni da gente. Só que em uma pergunta só. Em uma pergunta só, isso. É, então vai. Quem é mais provável ficar sem tomar banho um dia inteiro? Como que você fez? Eu acho que é a japa. Eu acho que é o Bruno. Eu acho que é o Bruno. Nossa, acertou. Acertou. Eu acertei? Eu sou sujo assim. E a japa é o delírio. Eu acho que é a japa. Eu tô com o banheiro, sério. Eu tomo banho pra caralho. Eu também tomo banho pra ser de banho. A gente não fica sem tomar banho. É mesmo? Não, mas qual dos dois é mais provável? Ficar um dia só de tomar banho? Você acha que é eu, amor? Eu acho que não. Eu acho que é você. Ah, amor. Mas, tipo, eu não sei. Gente, a gente tá no meu canal só falando que eu sou sujo. Eu sou mal limpa, gente. Eu tomo três branco de aquário. E eu tomo leite da hora. Caraca. Então, eu nem um dos dois. Eu não queria que a gente ganhava mais lente. No vídeo, eu tô tendo que perderam. A gente vai casar mais unidos. Conhece melhor. Vai ter um ano, né? Você sabe o ano contra um mês. Não, mas nada a ver. Um mês é a hora de se conhecer, entendeu? Então, esse foi o vídeo, gente. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreva aqui no meu canal. Vou deixar na descrição o canal de todo mundo aqui, ó. Se inscrevam no canal deles. Vai ter vídeo em todos os canais. E é isso. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.